Salve rapaziada, estamos aqui na Praia das Pitangueiras mais uma vez dando aquela pescada, mas hoje eu não vim sozinho não galera, hoje eu vim aqui ó, olha ele aqui ó, parceiro aqui ó, veio me acompanhar na pescaria, primeira vez dele aí, eu tô ensinando ele e dá umas alinhadas aí, tá ali, tá com a varinha de mão, esperando o peixinho bater aí, toma aqui, mas aqui na Pitangueira tem uma galera ó, como vocês podem ver ó, lá na ponta tem pelo menos ali umas 5 varas ali, cá também do outro lado galera, também tem um brother que tá aqui embaixo da amendoeira ó, aqui embaixo da amendoeira tá um brother aqui também, tem uns dois lá na frente, parece que hoje a galera tirou pra pescar viu, então vamos nessa, vamos ver se tem peixe aí, ver se bate alguma coisa aqui, eu quero que pegue um negocinho aqui hoje, um peixinho aqui hoje que é a estreia dele ó, então tem que vir um peixinho aí pra poder ele ficar animado e levar ele lá na loja do Cadu pra comprar uma varinha de mão aí, um mulinetezinho e jogar duro, é isso aí galera, toma aqui na espera, quem sabe hoje não seja o grande dia de pegar uma raia aqui na Praia das Pitangueiras, vamos nessa! A estreia do companheiro aí ó, vou mostrar pra vocês aí o que que ele pegou ó, tá grudado aqui em nossa isca, não quer soltar por nada galera, aí ó, quem tá roubando isca aqui ó, olha ele aí ó, é a estreia do companheiro ali, olha lá ó, pescador de siri galera, tá aqui ó, ele falou que a primeira vez, a primeira vez é assim mesmo, a primeira vez só pega siri galera, e tá aqui ó, quietão ó, tá de bobeira, vamos lá, vamos alinhar de novo aí né Dório, joga na água né, mais uma vez, isso aí, tá iscando pela primeira vez o anzol aí ó, diz ele que já tá pegando a prática, que tá tudo no jeito, tudo certinho, Dório é meu vizinho galera, tô ensinando ele a pescar aí, que é pra poder vir pescar comigo toda semana aí ó, olha ele aí iscando aí ó, tá com dificuldade aí Dório? Tranquilo, tá tudo tranquilo né, e aí galera, é assim que se aprende galera, é praticando, então trouxe ele aqui hoje pra praticar comigo aí, pra virar um parceiro de pesca aí, de todo final de semana, vamos nessa, aí ó, e agora eu vou dar o nylon aqui pra ele, que é pra ver se ele consegue piscar direitinho, tá aí galera, é assim que funciona, vamos nessa, vamos ver Dório arremessar aí na água aí, é galera, tem uma coisinha que tá roubando aqui a nossa isca, é o siri, não tá aguentando ver a lenha cair na água aqui, tá passando a nossa isca, e aí o que que acontece, infelizmente não bateu o peixe até agora, mas o siri tá presente aqui galera, o siri tá jogando duro viu, vamos lá! Olha o primeiro peixe, o peixe do dia aí galera, ó, olha o peixe do dia aí, tava aqui, joguei a linha na água de boa, e aí ó quem foi que a gente fisgou aí, o primeiro do dia, vamos continuar aqui pra ver se vem mais viu, praia das pitangueiras sempre sai um peixinho assim galera, vamos continuar aí viu, essa aí foi na minha vara, ó meu companheiro ali, agora ficou feliz ó, vai comer peixe, vai comer peixe aí né Dório, olha aí, olha ele aí ó, vai dar uma moqueca, moqueca boa galera, o peixe não tá batendo não galera, mas pescador é assim, vem mais em busca da diversão, sempre na esperança de passar naquela raiazinha ali por perto ali, abocanhar um anzal e a gente fazer um frito dela, então é isso, toma aqui na espreita aqui né, não sei se tá no momento certo, vamos desistir não, eles desistiram, mas nós não, olha lá ó, a galera ali embaixo daquela amendoira ali ó, vocês tão vendo aí, não sei se tá dando pra ver, mas a galera desistiu, mas nós, eu e o companheiro ó, olha ele aí ó, toma aqui ó, ele não pescou peixe, mas olha aí o que que ele pescou aí ó, aí ó, toma aqui galera, a esperança é a última que morre aí, vamos nessa, vamos na luta, olha aí ó, pegou o primeiro peixe dele aqui ó, primeira vez, ele tá pescando ou tá em treinamento, tá em treinamento ele aí, o primeiro peixe dele aí, vamos ver, vamos ver o primeiro peixe dele aí, e aí, cadê o peixe, cadê o peixe, vamos mostrar aqui pra galera, tá no anzal, tá no anzal, olha ó, olha o amarelinho, olha ele aí, o primeiro peixe do homem galera, olha o primeiro peixe do homem aí, olha o primeiro peixe, olha ele aí, ele agora tá feliz que ele tava só dando comida pros peixes velho, desde cedo aqui nas pitangueiras galera, e olha o peixe do homem aí, tá numa felicidade tremenda galera, mas vamos lá, vamos jogar ali na água, ver se vem mais um peixinho aí, tamo junto, olha o meu aqui, tô escando aqui ó, botando um camarãozinho novo aqui ó, pra gente ver, tô escando, pedacinho aqui de sardinha ó galera ó, pedacinho de sardinha aqui pra ver, olha lá, olha a felicidade ó, dizendo que vai levar esse porque é o primeiro dele ó, olha o mar galera, o mar tá até bonito, problema que não tá beliscando muito, não tá dando muito peixe não, olha a cidade aí galera ó, bom galera, esse foi o lançamento da sorte, então dessa vez eu tenho certeza que vai vir um peixe aí, até agora não tá pra peixe, mas vamos tentar aí galera, a gente não pode desistir, pescaria é isso, tem que relaxar galera, pescaria é um esporte, muito massa, e você vem pra beira da praia, fica com essa vista, com essa paisagem linda aqui, um mar muito maravilhoso, e ali na água, se o peixe bater ó, vai ter aquela peixada em casa, principalmente amanhã que é um dia de domingo, então vamos nessa, estamos aqui, estamos se divertindo, muito animado dentro da cidade, e esta foi aí mais uma jogada, e vamos contar com a sorte aí que o peixe, e o de não são zão aí, é isso. Aí ó, acidente de moto ali galera, o rapaz acabou tomando uma queda ali, com a moça na garupa, e aí tá aí galera ó, todo cuidado é pouco aqui nesse trevinho aqui da pitangueira galera, tem que tá muito atento, e todo cuidado é pouco galera, tem que dirigir com prudência aí velho, todo mundo aí, na prudência. Aí galera, pescaria finalizando, e a gente vai puxar pra casa, peixe pequeno, pegamos bastante, mas vamos sair fora aí, olha como tá bonito o mar aí, o parceiro tá aqui do lado, e a gente agora, vamos dar aquela caminhada pra casa, e possivelmente amanhã ou depois, a gente vem novamente aqui, pra poder tentar um peixe aí. É isso aí galera, vamo né. Primeira pescaria dele aí, super feliz, deu certo né, tá aí dizendo que vai comer a moqueca amanhã, é isso aí, vamo que vamo. É que foi aqui na hora né. É galera, mas antes de ir embora, eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Tchau. 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 Tchau.